A memória tem força de gravidade, sempre nos atrai. As mulheres subverteram todos os papéis. Aquilo que sempre era visto como tarefa do lar, transformou-se numa ferramenta poderosa. Bordados que são canções que se pintam. Bordados que se aproximam de um canto. Um canto de vocês, nosso, que é o mesmo canto de todas, que é também o meu próprio canto. Nós sabemos que o patriarcado nos oprime, o capitalismo nos explora e o modelo energético e hídrico que sustenta essas barragens desmantela a nossa vida. Mas nós resistimos. Resistimos porque é isso que fazemos desde quando viemos ao mundo. Resistimos porque dentro de nós existem vocês. Nós somos as Claides, Marias, Alacídias, Fátimas, Dianas, Rosas, Elanes, Martas. Somos Simones, Patrícias, Adrianes, Marinas e Margaridas. E é por sermos coletivo que na luta triunfaremos. Somos fortes. Não somente pela força, mas pela esperança. Por esse jeito de amar, cuidar e acreditar. Mulheres, água e energia não são mercadorias.